Diga, diga, diga Diga, 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 diga Diga, 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 diga Sobre o Deus Então estou escutando um nível Diga assim E eu queria estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Cante! Essa acertada fogo não se consumiu E a voz que saiu nela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa acertada fogo não se consumiu E a voz que saiu nela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Diga! Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tome o canão, diga! Que essa acertada fogo não se consumiu E a voz que saiu nela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa acertada fogo não se consumiu E a voz que saiu nela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Atraídos Totalmente rendidos Totalmente rendidos à presença de Jesus Totalmente entregue, entregue a algo de Jesus Vamos lá! Atraído Não é qualquer presença, é a presença deles Não me vejo sem a Tua Não existe vida sem a presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Vamos lá! Atraído Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Diga! É que essa acertada fogo não se consumiu E a voz que saiu nela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Eu vou no centro da Tua presença No centro da Tua vontade É o que queremos ser, o que queremos viver No centro da vontade de Deus No centro da vontade de Deus Se olhar para um lado e me olhar para o outro Sempre na vontade de Deus Diga assim Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague Nós somos sacrifício vivo, diga Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apaga, não se apagará Profetiza, diga Essa chama não se apague, não se apagará Lame Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apaga, não Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apaga tão Diga sim Poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu